Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o GA, hoje eu vou fazer review da lanterna True Night Catapult V6. Tentei fazer isso aqui bem rápido, tá? Essa lanterna aqui, ela é pequena, é um thrower, é uma lanterna que concentra bem no meio o facho de luz, tá? Ali tá bem no meio, e ela vem nessa caixinha aqui, vem com esse porta-lanterna aqui, que dá pra pôr no cinto, manual de instrução, mais manual de instrução, cabo USB pra carregar a lanterna, um lanyard e alguns O-rings pra vedação, tá? Isso aqui é o padrão deles, vem sempre isso nas caixinhas deles, eu vou fechar agora isso aqui, essa caixinha, e eu vou mostrar a lanterna pra vocês, tá? É uma lanterna bem interessante, eu tô gostando bastante, apesar de não dar, obviamente, que usar pra EDC, não é pra esse finalidade, é uma finalidade, daria pra ser uso policial, porque tem aquele porta-lanterna no cinto, tá? Mas seria pra cortar fora da calça, e não é tão útil, assim, no dia a dia, contra uma lanterna menorzinha, uma mais fininha. Mas, pra quem precisa enxergar um pouco mais longe, mas não quer carregar um trambolhão, como aquelas da True Night e outras, de outras marcas também, mais gordinhas, essa daqui é uma boa opção, tá? Tem alguns outros estilos desse aqui, essa aqui é um pouco mais gordinha, mas mais curta, um pouco mais portátil, ela tem um máximo de 1700 lumens, eles falam que chega até 750 metros, e eu acredito, porque eu vou colocar aqui no final do vídeo até onde que chega, é uns 100 metros, 200 metros que eu pus a lanterna, e dá pra ver bem no fundo. Novamente, o celular não é uma mídia muito boa de gravar intensidade de luz, porque quando eu acendo a lanterna, vocês vão ver que vai escurecer em volta, tá? Descurece em volta, é uma coisa automática do celular, não sei como faz pra mexer, pra tirar isso, é white balance, mas não dá pra ter a mesma percepção de estar usando ela, tá? Desculpa. Ela tem um carregador USB, você abre essa portinha aqui, tá? Você coloca o carregador, ela carrega a bateria dela, a bateria dela você abre dessa forma aqui, é uma bateria de 5000 microamperes, tá? Aqui as informações, vem já na lanterna, deve ser uma bateria bem cara, a lanterna custa 75 dólares no Amazon, acabei de checar, tem bons reviews dela, e ela funciona da seguinte forma, tá? Você aperta esse botão e ela liga, óbvio. Mas, se você segurar o botão, ela liga em modo Firefly, isso aqui dura 41 dias, e tem meio lumen, tá? Dá perfeitamente pra usar isso aqui à noite, num ambiente bem escuro, pra uma situação de sobrevivência, de... que você não quer gastar a bateria tanto assim. Mas ela tem várias intensidades, você segura aqui, ela vai ciclando, tá? Do modo mais baixo que é esse aqui, eu vou colocar as intensidades aqui do lado, tá? Ó lá. E se você der, que tá no máximo, se você der um duplo clique, ela entra em Turbo, e aí nem dá pra ver direito, você vê que escurece tudo aqui do lado de volta, e se eu não me engano, ela também tem o Estrobo. Se você der outro duplo clique, ela entra em modo Estrobo, tá? É isso aí galera, ela é uma lanterna muito forte, tá? Mas ela não é tão portátil, não é uma lanterna de EDC, pode ser pra deixar no carro, ou pra propriedade rural. Propriedade rural é melhor ter uma lanterna maior, até, né? Um holofote mesmo. Mas ela ia estar entre uma lanterna portátil, dá pra você usar ela assim, mas como, entre aspas, utilitário, uma lanterna mais... um pouco maior, não é tanto pro ambiente urbano assim, pode até ser usada, mas eu acho que é mais interessante, por exemplo, pra deixar no carro, ou alguma coisa intermediária, entre uma lanterna de EDC, e um holofote mesmo, aquele grandão que tem vários modelos de True Night e de outras lanteras também. É isso aí pessoal, vou pôr agora a intensidade no final do vídeo, à noite, eu filmei em um local aqui, e pra vocês terem uma ideia da intensidade da luz, novamente o celular não mostra 100%, porque ele clareia quando tem pouca luz, ele diminui a intensidade da lente, fecha e abre dependendo da intensidade da luz. É isso aí pessoal, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.